Agora a gente vai saber um pouquinho a respeito do tratamento pós-Covid. A gente sabe que isso é muito importante, tem pessoas ficando com sequelas e aí buscam uma série de atendimentos, desde psicológico, de fisioterapia, e o Hospital Auxiliador aqui de Três Lagos tem oferecido esse atendimento. A gente vai acompanhar agora na reportagem da Daiane Oliveira. A recuperação de um paciente que já testou positivo para a Covid-19 é um processo que carece de muita atenção, por isso, a equipe do Serviço de Apoio Assistencial do Hospital Auxiliadora pensou em um procedimento que abrange todas as especialidades necessárias durante dez sessões de acompanhamento com o tratamento pós-Covid. Através deste tratamento pós-Covid, o paciente tem acesso a exames laboratoriais, tratamento psicológico, nutricional, acesso a pneumologistas, fisioterapeuta e também exames de tomografia. Sim, nós temos visualizado que os pacientes, principalmente internados, eles têm uma necessidade de busca de serviços após a alta. E aí a gente está com dificuldade de encontrar, principalmente nas unidades da cidade. Então, hoje, o que a gente pensou? Vamos conseguir entregar aos pacientes tudo em um lugar só. E aí nós pensamos em trazer esse paciente para o ambulatório aqui do Hospital Auxiliadora e aqui a gente conseguir resolver todo o problema dele. Desde os serviços de fisioterapia, parte psicológica, parte médica, exames laboratoriais, tomografia, imagem, e aí ele faz tudo em um lugar só. O benefício é que o paciente tenha o acesso a um acompanhamento completo em uma única unidade hospitalar, para que tenha maior celeridade em sua recuperação. Então, tudo ele faz no mesmo lugar. Então, ele não precisa ficar se deslocando em vários lugares. Ele consegue fazer e concluir tudo por aqui. A ideia é que o paciente ande o menos possível, porque ele sai já de alta um pouco precisando de uma reabilitação. Então, a ideia é que a gente ofereça essa reabilitação aqui no hospital, que ele conclua aqui, que é um paciente que ele já vem acompanhando com a gente. E os pacientes que também são de fora, que querem comparecer aqui e entender como funciona o pacote, é uma oportunidade também. A fisioterapeuta Maria Inês explica a importância do acompanhamento do paciente pós-covid, pois a recuperação em alguns casos pode ser um pouco demorada, dependendo da intensidade sofrida pelo paciente com a doença. O foco é que o paciente possa retomar a sua rotina dentro da mais perfeita normalidade. Então, ele teve toda a fase dele de internação, passou um tempo entubado, recebeu medicamentos de sedação, ficou muito tempo sedado, perdeu muita massa muscular. Ele perde, assim, por vários motivos. Na verdade, perde pela própria patologia, porque o covid, a gente sabe que é uma patologia que acomete muito o sistema musculoesquelético, com perda de força muscular, principalmente, pela sedação e pelo imobilismo, que é o tempo que ele fica internado, sedado. Após ele sair da UTI, ele vai para as nossas enfermarias. Lá, os nossos fisioterapeutas já começam o trabalho de reabilitação. Na verdade, já começa na UTI, né? Só são etapas que vão acontecendo. Quando ele é desospitalizado, ou seja, quando ele recebe alta do hospital e vai para casa, esse paciente precisa de um acompanhamento para a sua reabilitação. É um processo demorado, longo e extremamente necessário para o paciente para que ele volte para as suas atividades de vida diária. Juliano ficou 24 dias internado e 6 dias entubado. Ele entende a necessidade de seguir com o acompanhamento. A gente não sabe o que pode acontecer, então vamos acompanhar para finalizar e deixar tudo ok. A partir do momento que eu saí do tubo, aí começou a fisioterapia, começou a reabilitação, para mim, ou seja, voltar, começar a voltar para a vida normal, né? E o atendimento do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para mim, foi excelente. Ele foi acompanhado pelos nossos fisioterapeutas desde o primeiro dia de internação dele. E aqui é uma sequência do tratamento. Hoje, o paciente pós-covid que sai de auto-hospitalar é quase 100% indicação de procurar um serviço de fisioterapia e dar continuidade na reabilitação. Juliano fala da emoção em poder estar com a sua família novamente. Foi muito importante. Assim, quando eu recobrei já a consciência que eu pedi, assim, para falar com a minha esposa, falar com o meu filho, o hospital foi pronto a fazer a ligação. Me trouxeram um tablet, eu fiz contato com a minha esposa, com o meu filho. Eles já conseguiram me ver pela primeira vez depois da intubação. Então, para mim, foi uma emoção muito grande para eles também.